Muito boa tarde, gostaria de agradecer o convite do Fólio para moderar esta sessão, é uma honra estar com estas duas autoras. Queria também saudar a pertinência, quer do tema inquietação, quer do facto de se ter escolhido como subtema em diálogo com a inquietação a mulher. Vivemos tempos inquietantes, que exigem que nos inquietemos e acho que os dois livros que li, vossos, me inquietaram imenso e isso é algo que foi muito importante para mim. Tenho comigo a Scholastique Mokassonga, nascida no Ruanda, que conseguiu fugir para o Aburundi e depois para a França onde vive, perdeu grande parte da família no genocídio, que conta-nos ela neste livro iniense ou as baratas, começou muito antes de 1994. Genocídio, essa palavra que na sua língua nativa não existia e cuja mais próxima tradução se empregava para designar a erradicação de pragas. Autora de várias obras, muitas delas premiadas e traduzidas em várias línguas, das quais já destaquei esta que vos disse. Tatiana Salem-Levy é brasileira, nascida em Lisboa, onde vivo. É autora de vários romances e livros para o público infantil ou juvenil. Vou destacar a obra mais recente, diria que é uma autobiografia político-feminista e a Tatiana provavelmente vai contrariar-me, mas foi como eu a senti, que é esta do Melhor Não Contar. Inquietação é o tema deste fólio e eu vou começar por vos perguntar se inquietação é nome de mulher. Não, eu não pense que, no nome de mulher. eu não penso que isso caractérise realmente a mulher. Claro que eu diria mais plutôt o termo responsabilidade positiva. Porque a inquiência não pode sous-entender a fuita. Ou a mulher não fuita. Ela é lá, ela é gêta. Ela é sempre desenvolveu a energia para se adaptar à uma situação nova. A mulher é a mãe. Ela tem o dever e a responsabilidade naturais de proteger seus filhos. O que é inquiência, ela pode se preocupar para seus filhos, mas não para eles. E eu acho que é a razão por que eu escrevi apesar de mim, não podemos ver um sem o outro. E eu escrevi A Femme ao Pieds Nus. Porque, para mim, isso era um complemento necessário. Como eu me apresento, eu venho de um contexto de discriminação que a durado muito tempo, durante os 34 anos, e que se terminou um genocídio. Então, durante os 34 anos, o que a puder tenu, é que as mulheres foram desenvolvidas uma energia sobre o que é imaginável. de o que é imaginável. De o que é imaginável. E ela nunca... A mulher nunca foi. Ela se preocupa, mas ela desenvolveu os motivos de combate a inquiência. Ela deve ser sereia e dar força a seus filhos, a sua família. Tatiana, a mesma pergunta, se inquietação é nome de mulher, neste sentido, não da fuga que a escolástica falava, não é? Mas no sentido de haver uma inquietação que é particularmente das mulheres. Tu sentes isso, de alguma forma? Bom, em primeiro lugar, eu vou agradecer a presença de vocês aqui, a organização do Fólio, por mais esse convite. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. É sempre uma alegria estar em óbidos. É uma honra também estar ao lado da Scolastic, partilhar a mesa com ela. Então, obrigada. E se existe uma inquietação própria da mulher, eu tendo a não generalizar as coisas. Eu acho que homens e mulheres que sejam vivos, que tenham interesse na vida, na compreensão da existência, são seres que se inquietam. Para mim, pessoas que não se inquietam são pessoas que estão mortas. Eu acho que a vida exige de nós uma inquietação constante. mas, se a gente quiser falar de alguma coisa da mulher no mundo de hoje, eu diria que as mulheres estão inquietando os outros, no bom sentido. Estão perturbando, pegando um pouco o título do meu livro, estão contando muitas histórias que não eram contadas antes e que muitos homens não querem ouvir. E outras mulheres também não querem ouvir. Mas eu acho que tem essa coisa de o mundo hoje estar sendo inquietado. Isso não existe, né? Mas existe inquietado por essa escrita das mulheres, pela voz das mulheres. Então, acho que eu diria que é isso. Não que o fato de ser mulher nos torna seres que se inquietem mais, mas que a inquietação é necessária para todo mundo que escreve. Se você não se inquieta com algo, você vai escrever sobre o quê? Vocês escreveram livros de memórias e sobre a importância de contar. Mucassonga escreve sobre a missão de viver em nome de todos e de registar em livro esse túmulo de papel, como lhe chama, os nomes de todas as pessoas de que os assassinos quiseram também apagar a memória. E eu vou citar uma frase que me parece importante. Tínhamos de sobreviver e agora eu sabia o que significava a dor de sobreviver. Era um peso enorme que recaía sobre os meus ombros, um peso bem real que me impedia de subir a pequena escadaria que levava à sala de aulas, que me retinha diante da porta do meu apartamento, incapaz de a abrir e de a transpor. A memória de todos aqueles mortos ficava a meu cargo. Eles acompanhar-me iam até à minha própria morte. A Tatiana escreve sobre uma história que é dela, mas também de muito mais mulheres, e cito, aquilo que vivemos na intimidade, achando que só acontece com a gente e por culpa nossa, acontece desde há muitos milénios com, se não todas, quase todas nós. Este é um peso que carregam enquanto mulheres? A literatura tornou esse peso mais leve para vocês? A literatura me salvou. Se eu não tive a chance de encontrar essa ivoire, o destino não pode ser que totalmente não se diga se não se nem ou se não dizer que o destino e a 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 de não sombrar no que você entrava lá embaixo. É por isso que eu me inquieto de não me parecer bem adaptado. Tem que poder desenvolver as forças. Quando eu aprendi que toda minha família foi exterminada, que eu me encontrei em uma pequena feita de papel onde estão enumadas todos os que são partidos, 37 membros de minha família, e a totalidade. À esse momento, eu me encontrei em dois casos de figura. A primeira coisa, o que foi acessível imediato, foi de sombrar na folia. Ou de refusão de assumir a responsabilidade dos vivos. A segunda possibilidade, foi de encontrar um modo de ser à la hauteur de essa lourda responsabilidade dos seres vivos. E não havia nenhuma outra solução que a escritura. Você não pode de todas as faixas falar. A primeira coisa que acontece, é que você perdeu a palavra. Or, você tem um modo de falar. E se você tem a chance de encontrar seu confidão, o único que você pode falar, sem ter medo, sem ter medo, que ele vai você julgar ou você abandonar. O único que você perdeu, é que você perdeu a féia branca e o estilo. porque a dúvida é que a memória vai se afastar. Você é tão profundo abençado, profundo culpável. Você se culpabiliza. Você sempre trouxe, mesmo que não há razão de se sentir culpável, a culpabilidade desse vivo é conhecida. Você se culpabiliza e dizia, por que eles são mortes e não eu? O que a minha vida vale mais? E nós estamos em um caso, malvíssimo, de genocida. E a particularidade do genocida é que vocês têm mortes, mas não têm cor e não têm cor e não têm de sepultura. No primeiro momento, imediato, como vocês viram, eu vi as imagens. Eu não fui ao Uruganda em 1994. Eu estava chegando na França em 1992. Eu vi o genocida, na televisão, como todo mundo. Eu me lembro que eu não souvivei por razão. Isso foi o choque dos meus pais. Eu escrevi em Ingenzi, eu fiz uma excepção, porque naquela discrimination, havia uma discriminação também nas escolas. Selemente 10% poderiam acceder ao ensinamento secundário. Eu tive uma chance excepcional de fazer parte dos 10%. Eu aprendi o francês, e é por isso que eu realmente me acroquei a essa língua, que talvez, para isso, ela vira. Mas essa língua me salvou e também me permitiu escrever. Para os pais, eu aprendi o francês, e era um passeport internacional. Eles foram salvados porque Muka Songa podia sair de Rwanda, viajar e trazer a minha memória quando o dia da morte vem. E quando eu vi as imagens, eu fui em 1973, e eu já era a memória da família. O tempo foi passado por mais de 20 anos. Mas no momento em que eu vi a minha memória, e como eu vi a minha memória, o único motivo foi a escritura. Tatiana, a literatura, isto que escreveste, trouxe-te alívio? Foi uma forma de fazer alguma espécie de luto? Eu fico emocionada e acho que tenho uma certa dificuldade de falar depois da Scolastic, que tem uma experiência do inimaginável, de outra ordem. Então, tenho que agora trazer um pouco para aquilo que eu escrevo, que é algo de mais caseiro, digamos assim, muito íntimo. É um texto muito íntimo e que é um texto que enfrenta fantasmas, digamos assim. Eu até tinha uma epígrafe, esse romance que eu acabei cortando, deixei só uma epígrafe da Annie Ernaux, que é uma frase que eu adoro, mas que era um trecho de um ensaio da Virginia Woolf sobre mulher e escrita, não lembro exatamente o título agora, mas que ela dizia, cem anos atrás, que era muito difícil, que ainda faltava muito para chegar o tempo de uma mulher se sentar para escrever. Visto de fora, escrever para um homem ou escrever para uma mulher era a mesma coisa, era o mesmo gesto, escrever. Mas que ainda faltava muito para uma mulher poder sentar e escrever sem antes ter que enfrentar os fantasmas, enfrentar os seus fantasmas. Então, eu sinto que tem isso que une as mulheres na escrita. algo de antes, como se fosse... É literatura, mas é algo como se fosse antes da literatura, temos que... É um antes metafórico, tá? É claro que tudo isso é literatura, mas no sentido de... Como se fosse uma urgência, né? Uma urgência. A escrita é, sim, para mim, uma forma de elaboração, uma tentativa de compreensão. Tem uma pergunta que eu faço muitas vezes no romance, que é se a literatura cura, se a escrita cura. E eu acho... Eu concordo com a Scolastic no sentido que a literatura salva, de alguma forma, né? Eu acho que a gente tem um certo pudor de dizer isso. Muitas vezes a gente tem um pudor de falar que a literatura salva ou que a literatura tem um efeito terapêutico, mas eu acho que, num certo sentido, tem. Porque a análise, a psicanálise, a terapia também não cura, no sentido de tipo, pronto, agora você é uma pessoa resolvida, sem problemas, ou não sei o quê. Então, a pergunta também é o que nós chamamos de cura, né? Mas eu acho que tem a ver com transformar determinados acontecimentos, que muitas vezes são traumáticos, que são dolorosos, em algo de potência, em algo de vida. E eu, quando escrevi esse livro, e quando eu escrevo, de forma geral, os meus outros livros, para mim, me dá uma força muito grande. Uma coisa assim de... Em vários momentos da escrita, eu acho que nada me dá mais força na vida do que sentir que eu estou elaborando e que eu estou escrevendo e que eu estou estruturando alguma coisa, que eu estou criando alguma coisa. E aí, voltando à Virginia Woolf, que eu estou muito com ela na cabeça, porque eu também estou dando aula sobre ela, e ela está muito presente no livro, mas ela diz nos diários que quando ela tinha 44 anos, quando ela terminou de escrever... Desculpa, vou voltar um pouquinho. Que dos 13 anos, quando a mãe dela morreu até os 44, ela viveu obcecada pela mãe. E quando ela escreveu O Farol, que é o romance dela mais autobiográfico, cuja personagem principal é elaborada muito a partir da mãe da Virginia, ela escreve que ela fez por ela aquilo que muitas pessoas devem fazer num divã de psicanalista, e que finalmente ela se viu livre dessa obsessão pela mãe. Talvez tenha voltado a obsessão pela mãe aos 50 anos, não sei, porque eu acho que as coisas não são lineares, a vida não é linear. Mas eu entendo isso que ela está falando, uma coisa de colocar para fora, de desdobrar, de deixar algo que é muito íntimo, que é muito pessoal, e que deixa de ser só seu na literatura. Vai para as outras pessoas, e isso é como se saísse de você de alguma forma. Eu acho que tem algo que sai. Pronto, essa história não é minha mais, não é só minha mais. A Ana, neste livro, melhor não contar, a Tatiana, diz que quanto mais lê histórias de mulheres, mais sentido vêem escrever de forma pessoal. E eu vou citar aqui uma frase que acho que é importante. Primeiro nos dizem para escrever em segredo sobre nós mesmas. Depois, quando decidimos mostrar para os outros o que escrevemos, nossos diários, nossas cartas, nossas narrativas em primeira pessoa, não são consideradas literatura ou são literatura menor. Só que nada fala mais de quem somos, de quem nos tornamos coletivamente, do que as histórias da nossa vida. Sentem que as vozes das mulheres que escrevem literatura foram sendo marginalizadas e estão como que não têm acesso ao privilégio de falar na primeira pessoa e ficaram reservadas a falar numa terceira pessoa, quase criam personagens para dizer uma coisa que sentiram e colocam naquela personagem a sua própria história pessoal? Eu fui pensando nisso conforme, na medida em que eu escrevia esse livro, que surgiu da ideia de fazer um pequeno ensaio autobiográfico, pensando a questão dos diários a partir dos diários da minha mãe. Vou esperar. Quantas badais? É só seis e meiais, tá? Porque a minha mãe, quando eu era adolescente, ela me deu os diários dela. E depois de eu ter comentado com ela que eu estava tentando escrever diários, mas que eu não era boa a escrever diários e eu sou péssima a escrever diários. E eu acabei incorporando os diários da minha mãe como se fossem meus, porque nós tínhamos uma relação mesmo muito umbilical e que passava muito pela escrita. E esses diários, eles ficaram perdidos. Depois a minha mãe morreu, eu tinha 20 anos, e eles ficaram perdidos até o momento em que eu comecei a escrever esse livro. Alguns meses depois de estar escrevendo um livro sobre a falta dos diários, sobre os diários perdidos, a minha irmã encontrou os diários da minha mãe. E aí o livro foi ganhando outro tamanho e foi indo para outros caminhos, porque eu decidi incorporar também esses diários ao texto. E comecei a pensar nessa coisa dos diários, porque eu também tenho um filho e uma filha, e essa coisa de que todas as meninas até hoje, e na minha geração também, na geração da minha mãe, recebiam diários, muitos diários de presentes, e que esses diários muitas vezes têm um cadeado. Hoje em dia existe uma coisa de caneta invisível. Eu me lembro que a gente fazia códigos também para escrever em códigos. Estava falando com uma amiga que disse que perdeu o glossário dos códigos e agora não sabe nada que estava escrito no diário. Nem a própria autora pode ler. o que ela escreveu. E então eu fiquei pensando muito nisso, de que a gente aprende a escrever. A nossa entrada na escrita é pelo segredo. É por aquilo que é secreto. A gente escreve para esse ser inanimado que é o diário. É o querido diário. E ninguém pode ler. A gente tem que trancar aquilo. Então, depois, quando algumas mulheres passam a escrever romances, etc., etc., é impossível, eu acho, não ter a marca disso. Não ter a marca dessa relação com uma escrita do segredo. Já nem me olhamos qual era a pergunta. Não sei se eu respondi. Não, não, mas era completamente isso. Há uma outra frase que achei muito interessante. Pede-se sempre cuidado à mulher quando escreve, não é? No livro da Tatiana isso aparece muito. Se escrever, por favor, escreve com cuidado. E ninguém pede cuidado a um homem na escrita, não é? A Scholastica ainda é diferente para uma mulher autora escrever hoje, em 2024? Bom, eu vou fazer um pouco a conversa. Porque o tema é a mulher. Hoje, nós estamos reunidos, porque o tema é a mulher. Eu me permitiria de citar uma frase de Simone de Beauvoir. D'abord, a seu nome, porque eu sou, eu sou, eu sou loréata em 2021 de Simone de Beauvoir para a liberdade de mulheres jamais suficientemente acquises. É verdade, há trabalho. Mas, bom, quando a avançado. Eu, em torno para a Uruanda, é verdade que a mulher uruganda, ela tem um status. Em torno de o que a gente podia esperar. Então, quando a gente fala de partida uruganda, não é só falar apenas como está feito. A gente encontra em todas as instituições políticas, em todas as funções. a mulher é representada de igual a igual. Não havia mais de tabou. A mulher, ele havia de ativistas que não eram acessíveis às mulheres. Hoje, não é para ir à escola, mas hoje, as mulheres disputam os diplômes nas universidades, as mulheres são as presidentas das universidades, as mulheres são as direitárias dos hospitais, as mulheres são as ministras, as mulheres são as deputadas, mas não é um taux muito mais importante que os homens. A station de Simone de Beauvoir, ela dizia que não é uma mulher, que não é uma mulher, que não é uma mulher. Isso significa que não é o que nos impõe a sociedade, ou o que nós queremos ser. E eu vou fazer um exemplo de... Porque eu sou uruganda, eu sou uruganda e também, eu sou uruganda e também, eu sou também frança, mas eu sou d'abord uruganda, E quando a gente trabalha, agora que eu tenho o direito de voltar ao Rwanda, que eu não quero mais touchar de bois, que ninguém, para o momento, não a intenção de me couper a tête. E que, de qualquer forma, a razão por que a gente nos massacra, não existe mais, porque a gente a suprimado a carta de identidade et que todo mundo tem uma carta de identidade nacional. Que todo mundo é rwanda e ponto, c'est tudo, não há mais de tudo, não há mais de tudo no Rwanda. Então, quando a gente atravessa o Rwanda, hoje, o que a gente vê em todos os caminhos da rua, das pistas da rua, uma carta com a imagem de uma pequena filha que vai ao Rwanda em sua roupa bleu. E se marcou, uma pequena filha que vai ao Rwanda, que é o mundo que se abre a ela, que é o futuro que lhe é prometido. E, isso me leva também a o que eu sempre me lembrou de escrever, que meus livros são sempre um personagem importante. E, isso me lembrou de escrever, mas eu não me lembrou de escrever, mas eu não me lembrou de escrever, mas eu não me lembrou de escrever, mas м Festival Tuts decidirão Porque, por exemplo, amo como todas as sedes crianças africãs, e talvez mesmo mais longe de tudo sobre a proteção de minha mãe sobre o pão de minha mãe e eu sempre pensava e é verdade que a primeira record para uma pequena filha é sua mãe é dela que ela aprende a olhar a entendre a sentir a touchar a pequena filha ao cotidiano sua mãe limita em todas as tâches do cotidiano à casa e como eu falo da mulher uruganda é principalmente na campanha onde eu cresci porque na igreja ou na igreja é realmente minha experiência em que pequena filha e jovem na igreja na região de deputação de Tutsi onde eu tenho 3 anos e isso é que eu vejo ao cotidiano e em grandindo a 20 mil de regra que tudo que eu aprendi foi de minha mãe eu escutou o que me permitiu de escrever la pessoa a quem eu devo hoje de devenir écrivaine e de ter de v a a a chance de vous par e de vos remerci de m'accueil c'est d'avoir escutado os contes de minha mãe minha mãe não sabia nem ler nem escrever mas a sua maneira c'était também o que ela nos contou era uma forma de literatura ela nos transmitia por os contes é que toda a lirganda lirgandaise deve conhecer toda a transmissão a tradição a cultura do lirganda a história tudo passa pelo conto das mães das 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 e quando eu me me senti a escrever eu não sabia como escrever o livro eu venia de um país que tem uma tradição horária tudo se raconte sério mas eu não poder contar o genocida não contar o genocida eu me 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 met na peça da statue de minha mãe eu disse que é meu turno porque de forma eu devenia comtão de mãe à filha eu me assar meu turno de ser comtão e é graças a esse território de minha mãe do comtão que me permito de devenir écrivã d'ailleurs que eastern é que o jutastic year automatizado e comtão D'entend que os primeiros livros são livros autobiográficos. Ignesia ou le Cafá, é contar o que eu vejo no dia, o que nós vivemos no dia. É poder dar os nomes, encontrar os nomes dos que não são mais, poder construir um tombo de papel para os que não são. E, principalmente, encontrar os nomes. Porque quando a gente escreve, é uma história tão grave, tão dramática. Eu me deixei um pouco da questão, mas estamos no sujeito da escritura. Quando eu me deixei escrever, Ignesia, é o único livro que eu deviai escrever, era um dever de memória. Eu escrevia, simplesmente, para salvar a memória. Eu não tinha intenção de se abrir. Mas quando eu vi, que eu puder ir para lá, 10 anos depois, porque eu não podia ir ao Rwanda, imediatamente, eu estava sempre medo de se tornar forte. Quando eu vi a realidade nida da desiratio do génocide, eu disse as notas que eu jetei par-ci, par-lá. Como fazia Primo Levi, que eu escrevia tudo o que estava tomando na mão de seu livro, se que era um homem, e disse que se ele queria testar, eles eram inextricáveis. Eu fazia a mesma coisa. Mas quando eu vi a realidade nida, em 2004, eu disse, eu não posso guardar essas notas para mim. Eu não sou preso como uma mãe, eu sou uma contínua por escrito. E essa história, é uma história, é uma história de um genocídio, é uma história que pertence à uma comunidade internacional. não é só minha história, é um tombeu de papel, porque é um tombeu de papel, é um tombeu de papel. Se eu quero construir um tombeu de papel para o meu lugar, eu preciso que isso seja Piburier, que isso seja Lue, e que eu possa encontrar a palavra e compartilhar essa história. Eu sempre digo que quando eu faço uma reunião, como eu estou fazendo em frente a vocês, eu não sou pura a ser guardiã da memória, só quem me escuta e quem me lisa devia tornar a retura de guardiã da memória. Mas é graças ao conto da minha mãe que eu posso tornar a escrita. Antes de... Antes de dar a oportunidade também à assistência de falar convosco, queria só pedir à Scolastic, vou fazer uma citação, uma última citação. Não me resta senão a censura lancinante de estar viva no meio de todos os meus mortos. Como é que vê o mundo de hoje, onde a palavra genocídio se continua a escrever, provavelmente em línguas que também não a conheciam antes? Como é que vê o mundo de hoje? Onde o genocídio se continua a praticar, digamos? Provavelmente em terras que também não tinham essa palavra para... Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Como eu vejo hoje o mundo? Eu não sou mais... Eu não sou mais pessimista. Mas não sou mais naíva não. Não sou mais não. O que me sauve, é sempre de guardar o espoir. É uma desolação de ver que o tempo passa, que os drames estão passando. E os drames revêm. Quando tentamos construir de um lado, isso se casse de outro lado. Eu acho que eu sempre pensava, e eu acho que eu sou muito bem placada para dizer, que não devemos dizer que isso é louco. Não devemos baixar os braços. Não devemos dizer que não não acredito. não devemos dizer que o homem. Não devemos dizer que o homem. Não devemos dizer que o homem. Isso faz tempo, e, por isso, e durante o tempo, há desoros. Mas, por isso, eu acho que não devemos ter perdido. Não devemos ter perdido. E, por isso, evitar a raiva. A raiva, a raiva, é negativa. A raiva, não devemos ter força na raiva. A raiva é estándar. Ele precisa condamná-se ao mal. Mas, para isso, talvez, para nós, que nos escrevemos, trazemos uma vontade de pôrir. Mas, se perante, todo o perante de uma coisa. Nós nós escrevamos, nós escrevamos. Ao menos assim, as pessoas vão saber. E o que não é cachado, uma vez que nós pudemos saber, que nós saímos de cachar o que não queremos saber, eu acredito que nós podemos ter esperança e, por exemplo, não se diga que o espoir vai ter do céu. Cada um deve fazer o que ele pode fazer. Por exemplo, nós, ao Uruganda, quando nós fizemos o genocídio, não sei porque nós fizemos o Uruganda em Geto, ninguém deveria saber. Hoje, com a escritura, é lá que a escritura prende a place. Quantas vezes eu viajo muito com a escritura, e, justamente, eu posso ser traduzida quase no mundo inteiro. E, por exemplo, eu venho de chegar em um país, onde nós descobrimos... Isso faz 30 anos depois do genocídio. E, por isso, não é só escrever, tem que acompanhar o livro, tem que encontrar o leitreiro. Quantas pessoas que não estão sempre no conhecimento do que aconteceu, do genocídio do XX século? E, quando há um livro que é traduzido, é por isso que as traduzidas são muito importantes. As pessoas vão saber. E, a partir daí, nós podemos esperar que a força humana tem uma place importante. e, realmente, nós temos que saber. Então, é verdade, há muitas sofrências, muitas sofrências, ainda e sempre. Mas, por isso, o que eu quero pedir, não vou desesperar, não vou desesperar, ninguém prefere algo. Vou partilhar agora o privilégio de falar convosco, com a assistência, quem quiser. Sim, Tatiana. Antes, vou passar para as perguntas, só porque a escola Stik falou muito da importância da mãe dela na escrita. E eu acho que, nesse livro, às vezes, a gente acaba falando muito da questão do assédio, mas eu acho que não há um livro sobre o assédio, é um livro sobre uma relação entre mãe e filha, e é um livro sobre a escrita. Então, eu senti necessidade de falar dessa relação mãe e filha, porque eu também aprendi a escrever com a minha mãe por outro caminho, não pelos contos orais, mas pelos livros mesmo. Então, eu... Minha mãe sempre teve muitos livros em casa, uma biblioteca grande, eu sempre via minha mãe lendo muito, e a gente tinha uma coisa quando era criança, uma combinação de ler algumas páginas de um livro por dia, eu e minha irmã, e quando a minha mãe chegava do jornal, que a minha mãe era jornalista, e a gente contava para ela aquilo que a gente tinha... aquilo que a gente tinha lido. E depois, mais tarde, quando realmente entrei na escrita, tinha uma coisa que... A minha mãe escrevia muitas cartas. Sempre que tinha alguma questão importante, ela colocava para fora escrevendo. E eu acho que eu aprendi isso. Eu não aprendi a falar direito, assim, a contar histórias, etc. Isso foi algo... Até estar aqui, nesse lugar, hoje, para a Tatiana, de 15 anos, de 20 anos, era inimaginável, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida e que precisava da escrita para entender as coisas, mesmo para falar as coisas. Então, a escrita, para mim, ela surge muito dessa relação, às vezes, trocas de cartas com a minha mãe, essa coisa do diário. E aí, tem um momento no romance que eu digo que, um pouco antes de morrer, a minha mãe disse... A minha mãe tem livros publicados e foi a primeira correspondente de guerra brasileira. e sempre foi uma mulher muito forte, muito corajosa, etc. E, para mim, a escrita vinha muito desse lugar, dessa força ou dessa coragem. E aí, quando ela morreu, quando eu tinha 20 anos, eu passei um bom tempo muito desamparada e, ao mesmo tempo, muito amparada por essa escrita que já fazia parte da minha vida, que já era central na minha vida. E que é uma espécie de continuidade desse diálogo com a minha mãe, mas não só com a minha mãe, acho que com os meus antepassados todos, com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas avós que eu nunca conhecia, com as minhas bisavós, etc. Tem sempre uma busca pelo passado, por uma memória a partir da escrita. E aí tem esse trechinho no fim do livro que eu digo que, um pouco antes de morrer, ela disse que queria escrever ficção. E eu nunca tinha dito para ela eu quero escrever ficção, mas eu sabia que eu queria escrever ficção. E eu, de repente, pensei, não, ficção não, ficção sou eu, eu preciso também de um corte. Então, teve essa coisa depois da morte, tem um... A escrita me ajuda a cortar com ela, num certo sentido, quando eu me aproprio da minha escrita, não mais dos diários dela, começo a construir a minha própria escrita, mas, ao mesmo tempo, é um corte que também mantém uma ligação. Porque, mais uma vez, esse diálogo possível na escrita, que é um diálogo que, mesmo quando as pessoas morrem, a gente continua conversando com elas, mesmo mentalmente, às vezes falando mesmo, e para quem escreve, escrevendo. Então, tem uma coisa... Para mim, a escrita é sempre, a cada livro, uma forma de eu conversar com a minha mãe, de eu recuperar a minha mãe, mas é também uma forma de eu cortar com a minha mãe. São as duas coisas. Muito bem, está... Podem, nesta altura, fazer perguntas, se quiserem, podia só que as ajudem, que eu com as luzes... Alguém? Gente, cadê a inquietação, a vida? Tá, aqui, aqui. Sim, sim, vai aí o... Senão, com a tradução, tem que haver mesmo o microfone. Olá. Ah, isto assim é... Tenho uma pergunta para a Tatiana, e, antes de mais, obrigada pelos livros, que é ter escrito Vista Cinesa antes de ter escrito Melhor Não Contar, mas tendo já essa experiência de violência, como é que foi? Ou seja, a história da Vista Cinesa não é uma história sua, mas como é que foi escrever, tendo já toda essa experiência de violência e de trauma? Como é que foi esse processo? Obrigada. É... É tudo misturado mesmo, né? Eu, quando escrevi Vista Cinesa, estava escrevendo a história de uma outra pessoa, da violação de uma amiga minha no Rio de Janeiro, de uma amiga muito próxima, e eu quis me aproximar da história dela, por isso fiz muitas entrevistas com ela antes de escrever o livro, mas, ao mesmo tempo, eu tinha as minhas histórias e elas estavam ali comigo. Então, essa história do assédio é uma história que aparece em diferentes livros meus, ela aparece na chave de casa de uma forma muito sutil, como o segredo que eu escrevo para minha mãe e que eu enterro, mas eu não conto ao leitor que segredo é esse. Em 2007, eu não podia contar esse segredo. Aparece no Paraíso, que é o meu terceiro romance. E, claro, que eu escrevi Vista Chinesa também com essa memória, mas também com a memória da violação sofrida pela minha mãe, que eu só soube, e que está nesse livro também, né? E que eu só soube quando eu tinha 18 anos e aconteceu quando eu tinha 4. Então, eu sempre pensei muito sobre isso. E se ela não tivesse me contado? E se eu não soubesse? Será que eu já sabia, de alguma forma, como as histórias passam? Porque as histórias não passam só pelas palavras, né? Elas têm muitas formas de passar. Inclusive pelos silêncios, pelo corpo, etc. Então, é claro que eu não teria escrito Vista Chinesa da forma que eu escrevi, inclusive não seria uma carta para os filhos, etc., se eu também não tivesse a minha experiência. Eu acho que, no fundo, mesmo quando a gente escreve sobre histórias que não são nossas, as nossas histórias estão ali de alguma forma. Podem não ser de uma forma explícita, mas estão ali nas entrelinhas, né? Ou naquilo que nos motiva a escrever. Agora, também tem a coisa contrária, que é ter escrito Vista Chinesa, olhando para trás, eu diria que ter escrito Vista Chinesa me abriu a possibilidade de escrever Melhor Não Contar. E o fato da Joana, que é a minha amiga que foi violada, ter pedido para colocar o nome dela me fez querer colocar nomes nesse livro, entendeu? Me quis me expor mais sem o... com menos ficção, digamos assim. Ou com menos ficção no sentido literal, né? Porque eu acho que existem várias explicações possíveis, vários entendimentos possíveis da palavra ficção. Ali? Eu não estou a ver deste lado, espero que alguém me ajude com estas luzes, são péssimas. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber como é a recepção dos homens com relação à literatura que vocês fazem hoje e se isso é diferente do que vocês gostariam que fosse essa receptividade. como é que os homens têm recebido a literatura que fazem e como gostavam que ela fosse recebida, mais ou menos isto, não é? Os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, é isso? Ah, sim. Ok. Eu devo reconhecer que o maior número de meus leitores são as leitistas, é verdade. Mas, por tanto, eu creio que eu sou lida por todo mundo, porque hoje eu não escrevo mais na autobiografia, eu sou no romã. Eu sou no romã porque na autobiografia, eu escrevo quatro, a Ignenzi, a Femme ao Pieds Nus, o cibo-diplome, que concernait a minha história personal, mas quando eu falo, eu não tenho uma história personal, eu falo de uma história sangria de mim, mas para falar de uma história coletiva, porque isso não era sempre, era sempre a discriminação das escolas, então, o cibo-diplome, mas foi minha experiência em um alícê, de facto, que fazia suite à Notre-Dame-des-Citô, Notre-Dame-des-Niles, que era um romã. E depois, eu vim escrever Juliane, que é o último livro sobre minha sônia, que foi uma vítima coletária da discriminação dos Tutsis, que foi subida o mesmo malheirismo, o mesmo triste sorte que as mulheres, durante o genocídio, que foi violada, ela foi violada, ela foi transmitida, depois ela foi descida, da sua vida e do VIH. Mas eu penso que, mesmo os romãs, hoje, os romãs que eu escrevi, é que eu fui à la recherche do Rwanda antes da discriminação, antes do genocídio, para conhecer, porque o que eu vivi, é a consequência. Eu montei no tempo para ver a causa, para ver o que era o Rwanda antes. E isso, eu estou na história, mas sob formada, eu falo de ferreira e da história, mas sob formada de romã, porque eu, como eu vouloir dizer, eu me fui criada. Eu fui un écrivain e realmente atypique. Eu fui à un inconnu. Eu havia histórias a raconter, mas eu não sabia qual tipo, qual formo de escrita, eu ia aboutir a qual tipo de escrita. L'autobiografia, eu sabia, porque eu contei uma história, mas quando eu fiz as notíes, porque eu escrevi também, eu não sabia que eu estava em criação de escrever as notíes. Eu compretais o que eu não escrevi na autobiografia, e o que era muito importante para compreter, o que eu queria compartilhar, ou o que eu queria compartilhar, ou o que eu queria compartilhar. Depois, eu fui tombada no romã. Eu penso que eu tenho um bom retorno. Por exemplo, Iñenzi ou os cafars, é um livro que élu, porque é um livro, Iñenzi, é a história da construção do genocida. À esse momento, é um livro que concerne toda a categoria de pessoas. Não se concerne a preuves da sala. Não se concerne o livro, não se concerne o livro. Então, o soco, a fundação, o poema do tempo, o livro de fundo, é sempre a discriminação ou o genocida. É um tema que concerne tanto os homens que as mulheres. Então, eu não tenho... Isso depende dos livros. Iñenzi, que concerne todo o mundo. De todas as fações, é a história do genocida, é a história da discriminação. Então, eu não tenho... E aí, quando eu sou ao Rwanda, quando eu vou fazer das reuniões nas universidades, como na França, de fato, como em todo o mundo, nas universidades, eu tenho mais de estudantes que de estudantes. Então, é a história da unha, a história da discriminação, que seja a consequência, o fato de posar de massacres, do genocida, ou que seja da criação, da construção da idéologia genocida, ou da idéologia de l'an de refuser, de refuser, de dire... L'idéologia de genocida, c'est de dizer que esse filho-lá, ele não é um como eu. Ele não tem o direito de viver, ele deve ser exterminado. meu sujeito, é um sujeito realmente que é comum a todo o mundo, assim bem as mulheres que os homens, sauf que, força de constater, quando eu fui no festival, no salão de livros, é verdade, é verdade, eu acho que não conhecemos muito o côté da curiosidade literária das mulheres. As mulheres são grandes leitistas. As mulheres lises, é evidente, eu faço des dedicas, eu sigo mais para as mulheres que para as homens. Mas isso, é assim, as mulheres têm a curiosidade. É preciso reconhecer essa curiosidade intelectual das mulheres. isso é evidente. Eu diria que, embora todas as histórias de mulheres sejam histórias de homens também, porque toda história de assédio é também história dos homens, histórias de violações são histórias dos homens, ou os homens não retornam tanto, ou, sem dúvida alguma, eu sou muito mais lida pelas mulheres do que pelos homens. Mulheres leem mais do que homens de forma geral, mas eu diria que, nos meus dois últimos romances em particular, eu sou muito mais lida pelas mulheres e que os homens, e aí, parabenizo aqui essa sessão, porque eu nunca achei que fosse haver tantos homens, eu realmente, com esse título, mulheres, eu achei que a plateia fosse só de mulheres, então, isso me surpreende no bom sentido, mas eu acho que, de forma geral, a maioria dos homens não está interessada nisso que eles acham que é a história de mulher para mulher, e isso me angustia muito, vou dizer, eu me angustio muito com isso, porque se os homens não entenderem que essas histórias são histórias dos homens também, porque todas as histórias são histórias de mulheres e de homens, aí a gente não consegue mudar, a gente não consegue mudar o mundo, não que eu escreva para mudar diretamente, mas eu fico, me sinto aflita, me sinto presa numa coisa de tipo, não é possível, sabe? realmente é algo que mexe comigo, que me angustia, assim, sabe? Tipo, acordem, vão ler histórias de mulheres, vão ler livros escritos por mulheres, e isso não acontece só comigo, eu acho que acontece com os romances de mulheres de forma geral. Eu dou aula na universidade, e eu dou agora um curso de obras da literatura ocidental em que cada professor escolhe o que quer dar. E eu escolhi dar um curso que começa com Madame Bovary, que foi escrito por um homem, mas um homem bastante revolucionário, assim, nesse aspecto, e depois são só obras de mulheres, são obras que têm protagonistas de mulheres, isso do início ao fim. E a metade masculina da turma fica incomodada com aquilo, mas não fica incomodada que, no geral, um curso de letras seja praticamente só sobre homens. Então, o normal é a gente ler autores masculinos e não questionarmos e não questionarmos isso. Agora, se a gente faz um curso em que praticamente só há escritoras mulheres, aquilo é incômodo, aquilo é ativismo, aquilo é, sei lá, uma... Ah, você não está fazendo... É um pouco como se você não estivesse fazendo um trabalho tão honrado quanto se você estivesse dando só escritores homens que a gente não questiona. Então, eu acho que tem, sim, muito por fazer, que é uma luta ainda e que é importante, é importante. Eu acho que a gente só muda o mundo quando os homens lerem as versos também. Agradeço às duas a escrita, a partilha, agradeço ao Fólio também ter organizado esta mesa, saímos daqui seguramente mais inquietos, com mais inquietação, mas, como disse a Tatiana, quero dizer que estamos vivos. Aplausos